Balcão de milhas com acesso vitalício, pra quem é e pra quem não é, tá? Vou te explicar aqui porque nós estamos com duas vagas, tá? Obviamente que nós priorizamos os alunos, pessoas que já nos honraram. E sim, lá a gente vendeu já pelo menos sete e teve um externo que já comprou. Então eu vou te explicar aqui pra quem é e pra quem não é, porque não é pra todo mundo. Essa é a verdade, mas é fácil de entender, tá? E eu vou te explicar agora. Vamos lá. Tá, Marrone, eu vendo milhas e eu vendo de duas, três, cinco, dez contas. É pra mim? Sim. Marrone, eu só vendo da minha conta, cara. Eu gero aí, gasto 20 mil por mês no cartão, gero, vendo uma vez por ano. O que você acha? Não é pra você. Marrone, eu quero comprar umas passagens pra mim porque é mais barato. Será que vale a pena entrar no balcão? Não, não vale a pena, tá? O que nós temos que entender? O balcão de milhas é um lugar pra você comprar ou vender, comprar e vender. Vou te dar, inclusive, os preços pra você entender, tá? No balcão você vai comprar milhas e você vai comprar aí, vamos lá, Smiles, um preço bom, está sendo entre 16 e... 16 a 16,50, tá? Se você quiser comprar ou vender nesse preço, você consegue. Latam, entre 24 e 24,50. Azul, contando o CPF, que são os voos puros que a gente chama, 16,50 até 17. Azul, sem CPF, que é o azul viagens, que é o azul interline, ou azul pelo mundo, você consegue aí entre 14 e 14,50. Iberia você consegue na faixa dos 52, TAP mais ou menos a 47, uma milha bem difícil de conseguir, né, depois da mudança aí da livela. E se eu fosse pegar aí, talvez, a America Airlines a 90, 95. Mas o foco do balcão é Smiles, Latam e azul. Essa que é a verdade, tá? Se você tem uma agência, você tem que ter um balcão fornecendo milhas pra você, senão não vai fechar a tua conta. Se você vende milhas, você tem que ter lugares de confianças pra vender, né, lugares que tem um fluxo. Por isso que o nosso você só pode, só tem, na verdade, 10 vagas por mês, tá? Porque aí saem aquelas pessoas que completaram o plano de 3 meses, né, 6 meses que a gente tinha antes e entram as novas. Assim fica sempre, né, sempre justo. Hoje o nosso balcão, ele vende em média 1 milhão, tá? Ele vende 1 milhão por dia ali, sempre sem erro, tá? Tem gente aí que vende, que compra, né, quase meio milhão sozinho e às vezes aos pouquinhos ali vai fechando esse valor também. Então, assim, se você quer vender milhas por bastante tempo, o balcão serve pra você. Se você só tem umas milhas, Marrone, eu tenho 300, 400, 500 mil milhas. Qual a minha solução? Entra no balcão no plano de 3 meses, tá? Está no preço aí de 598. Você entra 3 meses, fica lá, vende tudo e some. Marrone, eu quero vender bastante. Bom, nós tínhamos o plano anual que custava 1.497, não é, né? Não tem nada de segredo aqui, muita gente entrou nesse plano, mas nós criamos o plano vitalício, aonde você vai pagar uma única vez e depois você nunca mais vai pagar. E o valor dele é de 10 vezes de 199,70. Quem deve entrar nesse plano vitalício? Quem vende muito, 2, 3, 4 contas, de quantas contas você quiser. Quem compra muito, você vai pagar uma única vez, vai pagar agora 10, 199,70 e pronto, tá? Não se incomoda mais pro resto da vida, o balcão vai estar lá sempre pra você. E nós auxiliamos aí, se você quiser, Marrone, o Joãozinho é antigo no balcão, posso validar? A gente confere pra você. Fora isso, você negocia livre aí, tá? Hoje o nosso balcão tem mais ou menos 310 pessoas, sendo que 200 são agências comprando e o restante são vendedores. A gente cuida muito, tá? A quantidade de pessoas, por isso que só abrem 10 vagas, mesmo que isso tire um pouco de dinheiro da gente, mas pelo menos a gente garante qualidade, tá? É um balcão super transparente, o pessoal é super amigo, assim que você entrar lá a gente vai validar os seus documentos, então tem 7 dias pra você validar a semana da documentação, depois de 7 dias libera o acesso ao balcão. Você ganha de bônus no plano de 3 meses o acesso ao grupo de alertas de passagens e promoções de milhas e no acesso vitalício você ganha por 12 meses, tá? Então no plano de 3 meses são 3 meses do balcão de milhas, 3 meses do grupo de alertas. No plano anual, acesso, desculpa, no plano vitalício, acesso vitalício ao balcão de milhas e acesso de 12 meses ao grupo de alertas, tá? Pra você que entendeu, vai ter o link aí, clica lá e escolhe o plano e bora pra ação. Sim, vão ser só 10 vagas e nós estamos somente com duas aí, tá? Não fica viajando achando que é pra sempre, que você sabe que não é e vai voltar ao preço normal e aí você vai chorar e encher o meu saco que quer entrar pelo preço antigo. Link na descrição, clica, entra e bora vender, bora comprar, bora lucrar, tá bom? Conta com a gente, um abraço e até mais.